Música Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você, uma realização Assembleia de Deus de Caratinga Olá irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Assembleia de Deus, tempo central em Caratinga, Minas Gerais Nós queremos agradecer a você pela companhia de sempre e hoje nós vamos estudar a última lição do nosso trimestre Este trimestre nós estamos estudando sobre a antropologia bíblica, estamos falando sobre a criação, a queda e a redenção do ser humano Hoje nós vamos estudar uma lição importantíssima para o nosso elevado espiritual e nós queremos a sua companhia, a sua participação, ok? Vamos falar hoje a lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo Nosso textuário está em Efésios capítulo 4, versículo 13 e nos diz assim Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, avarão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Verdade prática, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética Porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 16 E nós estamos felizes por ter você em nossa companhia Antes de entrar na nossa introdução, no nosso comentário Quer dizer a você que nesse período de quarentena que estamos vivendo aí, devido a esse vírus, a esse coronavírus Nós também, a Igreja do Senhor, estamos aí adotando algumas medidas de prevenção E estamos debaixo das nossas autoridades Nós precisamos respeitar as nossas leis Estamos aí cooperando para o bem-estar de toda a sociedade Pensando nisso, nós, a Igreja Assembleia de Deus Nós estamos disponibilizando nossos cultos numa plataforma online Então, às terças, às quintas e aos domingos Em dois horários aos domingos, de manhã e à noite às 19 horas Nós temos de manhã a Escola Domenical e à noite o nosso culto, como tivemos ontem Então, fique atento aí nas nossas mídias sociais Estamos disponibilizando esses links E estamos abrindo um chat aí para participação Você é o nosso convidado Amanhã, por exemplo, vamos estudar, na terça-feira, o Estudo Bíblico E vamos disponibilizar os nossos links aí Para você participar ao vivo conosco Deus te abençoe Nós estamos hoje com a presença aqui do Diácono, irmão Léo E também do nosso professor Joás Muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez Léo Joás, é bom ter vocês aqui conosco Vamos falar dessa lição, o fechamento do trimestre, professor Nós estamos vindo aí de 12 lições importantíssimas E agora nós chegamos aí, vamos falar assim no ápice O fechamento da lição Estudamos no último domingo a lição de número 12 Que para mim foi uma das lições mais importantes Mas agora nós vamos falar sobre o novo nascimento, Léo Para nós também é uma doutrina que precisa ser pregada, disseminada com muita veemência Então nós vamos falar sobre isso, ok? Nas participações nós vamos envolvendo no assunto aí Amém Introdução É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada Constatamos que tal perfeição não somente é possível Como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus Então o primeiro questionamento aqui, assim, para trazer a tona a essa discussão é o seguinte Já deparei com várias pessoas me perguntando assim Pastor, é possível um homem comedor de angu com feijão ser salvo? E a nossa resposta é claro que sim Pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus Nós não falamos simplesmente daquilo que nós vemos Nós falamos daquilo que nós sentimos e professamos Salvação é individual Mas nós podemos afirmar que o homem é salvo em Jesus Sem sombra de dúvida Vamos falar um pouquinho sobre isso? Desse novo nascimento? É possível porque a salvação é garantida pelo Redentor Por isso a aula passada, a lição 12, foi tão importante Quando falou do homem perfeito, que é Deus também E o seu papel redentivo Ele como homem perfeito era perfeitamente capaz de nos redimir Das nossas mazelas, do nosso pecado Da nossa pequenez, comedor de angu Então a gente é muito falho sim A gente é pecador sim Mas essa estatura de varão perfeito Do texto áureo de Efésios 4, 13 É o nosso alvo E o varão perfeito Ele já andou por aqui Já pisou por aqui Andou entre nós para nos dar exemplo Para que nós seguíssemos as suas pisadas Então quanto mais a gente anda Conforme ele andou Mais a gente está chegando perto Dessa estatura de varão perfeito Não pelos nossos méritos Mas pelo que ele é E pelo que ele fez Ele decidiu assim nos salvar Então nós somos salvos por isso Nós vamos falar daqui a pouquinho Sobre uma estrutura básica de romãs A gente sempre fala isso E nós vamos falar desses pilares Mas é muito bacana isso Léo Comentário sobre isso aí Olha Isso que o professor Joás falou É claro E dentro dessa lição Que nós estamos atravessando Esse trimestre Nós chegamos nessa última lição Aonde nós demonstramos O comentarista Quis nos colocar Realmente a transformação Que Jesus faz Na vida daqueles que o aceitam Então primeiro a gente viu lá A criação do homem A queda E a redenção E é esse redentor Que nós vamos aprofundar Aqui dentro da lição Que é a transformação Que Jesus faz Na vida daqueles que o aceitam E é o que nós Joás falou muito bem Porque a partir do momento Que há essa transformação Há mudança E lembrando que o primeiro milagre Que Jesus fez Foi o milagre da transformação Da água em vinho E o mesmo Jesus Que fez essa transformação Há dois mil anos atrás Ele continua fazendo a transformação Na vida das pessoas Não mudou nada em Jesus Falamos isso na lição passada A imutabilidade de Jesus Hebreus 13, 8 Olha bem O nosso texto A nossa leitura bíblica em classe Está falando de uma conversa De um diálogo de Jesus e Nicodemos Só para os nossos ouvintes aí entenderem Isso aqui é o novo nascimento Então nós vamos falar sobre O novo nascimento A transformação desse homem Que estava caído lá em Gênesis Né, Joás? Isso Então nós vamos lá Capítulo 1 O novo O nascimento do novo homem Ponto 1 Nascido não do sangue nem da carne Ponto 2 Nascido de Deus E ponto 3 Nascido da água E ainda um ponto 4 Nascido do Espírito Santo Nascido não do sangue nem da carne No prólogo do seu evangelho O apóstolo João afiança Que o novo homem em Cristo É antes de tudo Uma criação espiritual Não é gerado nem do sangue Nem da carne Mas de Deus Apesar do pecado Do primeiro Adão Nós podemos renascer para Deus Através dos méritos de Jesus O último Adão Então vamos agarrar muito Nesse tópico aqui Porque a lição É extremamente importante E os outros pontos Devem a mesma atenção Como esse Mas é bom lembrar que O novo nascimento aqui Não depende do ser humano Estou dizendo assim O homem não pode salvar-se A si mesmo Ele depende de um salvador Por isso que Jesus É apresentado na Bíblia Como o Redentor Como aquele que redime O homem do pecado Por isso que o homem Não é nascido da carne Nem do sangue O diálogo de Jesus Com Nicodemus Aqui no capítulo 3 de João Deixa claro isso Isso não é por mérito humano Isso é dádiva de Deus Ok? E Deus falou que ia fazer isso Eu vou aspergir água limpa Sobre vocês Vou purificar vocês completamente Através do Messias Lá é Ezequiel 36 A gente falava disso Aí nos bastidores Então Deus falou que ia fazer isso Essa obra de redenção Que Cristo veio fazer E ele fez É possível nascer de novo A pergunta de Nicodemus Como pode um homem ainda velho Voltar para o ventre da mãe? Ele não entendeu nada Esse novo nascimento Ele acontece a partir Da fonte original Do primeiro nascimento Quem fez o pastor Gilberto nascer Não foi a mãe Foi a fonte original Foi Deus Você vê na Bíblia isso Alguns salmos É muito lindo Deus Entretecendo você ainda sem forma No ventre da mãe Para alguns profetas Eu te escolhi desde o ventre Então A fonte original é Deus É o Criador E esse nascer de novo Ele vem da mesma fonte Que fez nascer da primeira vez Ele fez a gente nascer da primeira vez Ele fez a gente nascer de novo Em Cristo Quando a gente veio a Cristo Aceitou Recebeu a redenção de Cristo E olha que interessante O professor Joás falou Nós estávamos falando isso aqui Nicodemus era um mestre em Israel E não sabia disso Ou seja, isso é uma coisa que havia sido predito por Deus Há muito tempo Sem perceber nós entramos no top 2 Nascimento de Deus Nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista Como o ato de nascer de Deus Isso implica a aceitação pela fé Do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou Bem antes da fundação do mundo Léo, nós falamos aqui Na primeira lição que A queda do homem não pegou Deus de surpresa Ou seja, a onisciência de Deus Já havia tudo isso aí Deus está presente Sabia de tudo E como sempre Sabe Então isso não pegou Deus de surpresa Só que antes mesmo de Deus criar o homem Ele já havia propiciado um plano de salvação Então isso não pegou Deus de surpresa E olha a misericórdia de Deus Professor Falamos isso na primeira lição Nós estamos na décima terceira Então nós vimos aqui o que? Que isso não é mérito humano Tudo isso aí é uma dádiva É um mérito de Deus É por isso que o plano de salvação Não é do homem O plano de salvação é de Deus Perfeitamente Em João capítulo 15, versículo 16 O Senhor diz Não foi vós que escolheste a mim Foi eu que vos escolhi a vós Para que vades e dei frutos E como o Senhor acabou de falar Isso estava previsto já Antes da fundação do mundo O que suplanta inclusive O nosso conhecimento humano Porque o plano da salvação Foi determinado por Deus Por Jesus E estamos aqui hoje Para divulgar Difundir este evangelho Através do que Jesus Faz em nossas vidas Fez E tem feito Em função de ter nos escolhido Isso é uma maravilha Isso é uma maravilha Vamos seguir Nascido da água O batismo em água Só tem efeito salvador Quando recebido pela fé Se devidamente observado Simboliza não apenas A morte e a ressurreição de Cristo Como também o renascimento espiritual Daquele que o recebe Como salvador e senhor Leal Jorge Seguinte Não é simplesmente o batismo Aqui nós estamos falando De um novo nascimento mesmo O batismo é só um complemento Um ato público da nossa fé Olha o que Jesus falou Iis por todo mundo Pregar o evangelho a toda criatura Está lá em Marcos 16,15 Quem crer e for batizado Será salvo Olha, primeiro vem o crer O batismo é um complemento A declaração da nossa fé Pública Aí você vai falar comigo Por que eu estou dizendo isso? Por dois motivos Primeiro É uma ordenança Ponto Isso aí não tem dúvida Mas em alguns casos também Como do ladrão lá na cruz Ele não teve tempo o batismo Mas ele aceitou Jesus Ele teve a salvação dele garantida Eu não estou dizendo que isso é regra Isso é uma ordenança Isso é imutável Mas em alguns casos específicos também Nós vemos acontecer isso Então É bom a gente destacar isso Você é professor Tem alguns cristãos que acreditam Que quando Jesus está falando desse novo nascimento Da água Ele está falando da água do batismo Tem até seitas cristãs Que dão essa ênfase Ao batismo nas águas Não convém mencionar Mas quando no verso 5 De João 3 Jesus está falando que Aquele que não nascer da água E do espírito Não pode entrar no reino de Deus Ele faz referência ao texto Que a gente já falou De Ezequiel 36 Eu gostaria de ler Verso 25 Então aspergirei água pura sobre vós E ficareis purificados De todas as vossas imundícias E de todos os vossos ídolos Vos purificarei Dar-vos-ei coração novo E porei dentro de vós Espírito novo Tirarei de vós o coração de pedra E vos darei um coração de carne O que Deus está fazendo? Deus está produzindo um novo nascimento Ele lava o sujeito Tira o coração de pedra Põe um coração de carne Tira a parte espiritual Que não condiz com ele E coloca um espírito novo Voltado para ele Então Isso aqui é nascer de novo Ezequiel 36 Está falando disso E Jesus está fazendo referência a isso Ele fala com Nicodemus Você sendo mestre de Israel Não sabe disso? Eu estou te falando de coisa Que você devia saber Imagina se eu te falar Das espirituais Então Esse novo nascimento Jesus vai dizer em outros textos Que essa água É a palavra A palavra que ele tem falado Vocês não tem necessidade de se lavar Vocês já estão limpos Pelas palavras que vos tenho falado Então a água aqui É a palavra O que nos lava O que nos purifica É a palavra de Jesus É a palavra de Deus Que nós temos a ser O batismo é um ato simbólico Da nossa declaração de fé Agora a palavra ela vai Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 4,12 A palavra de Deus é viva e eficaz Mais penetrante que qualquer espada Alguma de dois gumes Ela vai até a divisão da alma e do espírito Juntas as medulas E é apta para discernir os pensamentos do coração Isso Então a palavra Olha bem Léo Isso é muito bacana Isso é muito bacana Para a gente fechar aqui Nascido do espírito Jorge já comentou isso muito bem Léo A água e o espírito trabalham em conformidade Isso é muito bacana Com certeza Jesus na oração sacerdotal Em João 17 Ele vira para o pai e fala Pai santifica-os na tua verdade Porque a verdade é a tua palavra Então é a palavra que faz a diferença E que faz com que todos nós vamos nos transformando Pelo poder da palavra Porque é o espírito santo de Deus quem opera em nós E foi Deus através do espírito santo que revelou a palavra E usou alguns homens, 44 homens aproximadamente para escrever essa palavra Então nós estamos e somos transformados a cada dia Através do que nós vamos ver um pouco mais à frente na lição Buscando a santificação Que é o estar abandonando as práticas que o espírito santo nos incomoda Buscando essa estatura de varão perfeito E isso somente através da palavra e da misericórdia do senhor E da graça do senhor que nós vamos conseguindo Por isso que não é mérito nosso Graças a Deus Nós vamos falar isso no capítulo seguinte Nós vamos dar uma pequena pausa aqui Um breve intervalo E voltamos já já Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Avorecer E hoje nós estamos falando sobre o novo nascimento A transformação que o evangelho provoca na vida daqueles que temem o senhor Nós vamos então falar do nosso segundo capítulo aqui O segundo ponto da nossa lição A justificação do novo homem O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo Num contexto de injustiça e pecado Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus A justificação pela fé Justificação, Léo e professor Joás Nós estamos falando aqui de um dos pilares do evangelho Nós vemos isso em Romanos, dos cinco pilares ali da Vamos falar assim do contexto Novo nascimento, cristão e tudo mais Salvação, justificação, regeneração, santificação e glorificação Nós vamos falar agora sobre essa justificação O que é a justificação? O homem aceita Jesus e Jesus o torna justo Jesus o justifica Não é mérito humano, não é nada humano Isso aí é a ação do evangelho, a ação da palavra na vida desse homem Outrora declarado pecador Agora declarado justo diante de Deus Pela palavra do Senhor Capítulo 1 aí A inutilidade da justiça humana Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias Não nos salvam nem nos justificam diante de Deus Aliás, são elas consideradas trapos de imundice Só existe um meio de obtermos a salvação E de nos justificarmos perante o justo juiz A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo E aí, professor? O homem mais justo que tiver Se o sujeito é milionário e vende todos os seus bens E dá tudo para os pobres É um ato de justiça e tanto Mas se você ler Isaías 64, 6 A maior da justiça nossa é o trapos de imundice Comparado ao que a gente devia ser Ao que Adão era, ao que Jesus é A gente deveria ser justo nesse nível E a gente não tem essa capacidade Então, a gente falou aqui no primeiro bloco Sobre a regeneração Esse novo homem que nasce em Cristo E agora esse novo homem faz o que com isso? Com esse novo nascimento? Já que agora ele é uma nova criatura Ele é a nova criatura para quê? Para se relacionar com Deus Para voltar a ter comunhão com Deus Já que o pecado distanciou ele de Deus Mas como se aproximar de Deus Sendo pecador ainda? Aí há necessidade de justificação Uma outra doutrina essencial Agora, depois da regeneração Jesus dá a esse novo homem Esse status de justo Essa reputação de justo Não é mérito desse pecador É mérito dele, do Redentor Que nos redimiu e também nos justificou Por isso que você pode reproduzir coisas como Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica Então nós temos esse status diante de Deus De justos Por isso a gente pode chegar com confiança No trono da graça Porque a gente tem esse status de justo Léo, isso não depende das obras Se dependesse das obras Estava todo mundo lascado Vamos falar em português grosso Isso não depende Isso não tem mérito humano nenhum Nenhum Isso aí é obra de Cristo Isso é dom de Deus para que ninguém se glorie Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 Diz que porque pela graça sois salvos Mediante a fé E isto não vem de vós É dom de Deus Glória a Deus Justamente isso Glória a Deus Isso é uma maravilha A maravilhosa doutrina da justificação Ao pecador que pela fé recebe Jesus Deus lhe concede mais que um mero perdão E muito mais que uma anistia Concede-lhe o status de justo Pois a justiça de Cristo Muda por completo a situação jurídica do réu Olha bem Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3, versículo 23 Ele fala Todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus Em Romanos 6, versículo 23 ele fala O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus A vida eterna em Cristo Jesus Ela fala desses cinco milagres que nós citamos agora há pouco A salvação Que é o acesso à vida eterna A justificação Que limpa o homem De todo o pecado Que torna o homem justo Diante de Deus A regeneração Que é o novo nascimento O homem é regenerado Ele é incluso na família de Deus A santificação Que é um processo gradativo Que não depende do homem E por estágio final A glorificação Que é a eternidade com Deus Então a maravilhosa doutrina da justificação Professor Joás definiu isso muito bem Léo E nós vamos no ponto 3 aqui Que é o novo homem é justo Então é um conceito que as pessoas não conseguem entender Professor Joás e Léo Mas nós vamos falar sobre isso A partir dessa A partir de sua conversão O pecador passa a ser visto por Deus Como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça De agora em diante É justo aos olhos de Deus Olha Léo Que coisa bacana Camarada Por isso que muitas vezes as pessoas olham para a igreja Talvez você está em casa aí E pensando nisso Ah, mas não entendo isso Camarada já foi matador Já foi um traficante Já foi isso Agora está com a Bíblia debaixo do braço Você acha que é salvo É salvo mesmo Se crer em Jesus É como diz a Bíblia em Atos 16, 31 Crer no Senhor Jesus E será salvo tu e a tua casa Salvação O próprio Jesus falou isso Léo e Joás Sim Ele não veio para os sãos Ele veio para os doentes E a doença chamada pecado Só tinha um antídoto Como só tem um antídoto contra ela O sangue de Jesus Que nos limpa de todo pecado O sacrifício de Jesus Então o homem torna-se justo Um novo homem Sim O que faz com que esse homem Ele se torna justo Contudo Ele não deixa de ser homem E não deixa de ser um pecador Contudo Aquele que Deus justificou Ele não vive pecando mais Ou seja O pecado é um acidente de percurso O pecado Ele incomoda E essa busca no próximo tópico nós vamos ver E essa busca no próximo tópico nós vamos ver pela santificação Que é justamente tentar nos enxergar Aonde nós temos esses defeitos E buscar ter uma vida De santidade diante de Deus E os homens acabam vendo isso E através disso Nós somos a carta lida Para que as pessoas possam ver a ação de Jesus No meio Desse homem que era pecador Desse homem que era Que era um homem Que pecava Por prazer Que pecava Cotidianamente E já não o faz mais E por isso que é um dom de Deus Basta apenas querer Aceitá-lo Basta apenas querer Estar rendido Basta apenas querer Ser transformado Verdade Uma coisa professor Que o Léo mexeu aqui num tópico muito bacana É o seguinte Alguém pode pensar assim Então quer dizer que eu sou crente Agora eu não peco mais Não é isso não Nós ainda estamos nesse tabernáculo carnal Mas uma coisa que João falou Nas suas epístolas É o seguinte Que aquele que conhece a Deus Ele não vive na prática do pecado Tem uma diferença muito grande isso aí Nós pecamos? Pecamos Temos a consciência que pecamos? Temos a consciência E o próprio Espírito Santo Nos adverte com relação ao pecado Agora uma pessoa que não conhece a Jesus Ela está na prática do pecado De forma consciente e inconsciente Até mesmo assim Então ela sabe o que está fazendo Então é nesse contexto Que entra a graça de Deus E que entra a mudança Desse novo nascimento Não é professor? O que está escrito é que Esse que nasceu de novo O pecado não tem mais domínio sobre ele Domínio Domínio E já que ele nasceu de novo E foi justificado O mínimo que se espera Desse sujeito Quando você olha para ele Em vez de atos de pecado Atos de justiça É o mínimo que se espera De quem foi justificado E foi regenerado em Deus Então você olha para alguém Que diz que foi regenerado E você não vê nada de justiça Nenhum ato de justiça na pessoa Você só vê o contrário disso Como pode chamar essa pessoa de regenerada? Não pode Vamos dar alguns exemplos bíblicos aqui Por exemplo João capítulo 8 faz aquela mulher pecadora A mulher foi pega no ato da adultéria Foi perdoada por Jesus? Sim Só que ela recebeu uma advertência do Senhor Vai e não peques mais Não peques mais Ok Ladrão perdoado Roubou a vida inteira Fez o que tinha que fazer a vida inteira É um termo pesado e pejorativo Que eu acabei de falar aqui Mas cometeu injustiça a vida inteira No final da vida foi salvo por Jesus O próprio Jesus falou Hoje estará comigo no paraíso Pronto Essa é a palavra de Jesus Eu não tenho dúvida na salvação dele Pedro por exemplo Camarada terrível Conheceu a graça Conheceu Jesus Conheceu o perdão Olha os escritos de Pedro depois E nós hoje também Então assim A questão do novo nascimento Ela provoca Ela promove-se em nós E o próximo tópico aqui Nós vamos falar sobre a santificação Então nós falando da regeneração O novo nascimento Falando da justificação O que Deus faz na vida desse homem Que se converte Que se entrega ao Senhor E agora qual que é o processo De tudo isso aí Que reflete na sociedade Que é a santificação Então as pessoas só vão conhecer O que Jesus fez em nós Quando nós refletimos a glória de Deus Nessa sociedade Isso vem através de que? Da santificação O novo homem é justo O senhor falou de Pedro Pedro ele juntou as duas coisas De uma forma muito bacana A regeneração e a justificação Sim Primeiro a Pedro 1.23 Fossem regenerados Não de semente imperecível Mas da semente Não de semente perecível Mas da semente imperecível Que é a palavra de Deus A qual é viva e operosa Por toda a eternidade Então há uma sinergia É uma coisa que é tão clara na Bíblia Com esses textos que o senhor citou É tão clara Mas alguns crentes não entendem A regeneração é um ato de Deus A salvação é um ato de Deus A justificação é um ato de Deus Mas alguns desses atos Deus opera em conjunto com o homem É verdade É Eu não sei se eu poderia Denominar desse jeito Mas há uma sinergia Né É Esse homem que Deus regenerou Né O que vai mostrar para os outros homens Que Deus regenerou ele São as obras de justiça desse homem Né Então esse homem tem que escolher a justiça Ele tem que produzir justiça Ele tem que fazer justiça Ele tem que promover justiça Né É um regenerado É um justo Tá Deixa 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 Tem uma contrapartida Deixa eu entrar nesse contexto aqui É É o que É o que Paulo falou Se o homem Mentia Não mente mais Se ele prostituia Não prostitui mais Se ele roubava Não rouba mais Isso é um novo nascimento Isso é a transformação Isso é a justificação A santificação Promove isso na vida do homem E ele reflete isso A outras pessoas Do seu convívio E as outras pessoas vão falar assim Puxa vida Realmente O camarada tinha a vida toda atrapalhada E hoje Ele está diferente Aí ele vai perguntar assim O que aconteceu com ele E ele sendo crente Ele vai falar assim Não Jesus fez isso em mim É a obra da salvação Glória a Deus Isso é muito bom Vamos encerrar o nosso comentário Só falando sobre a santificação Já falamos sobre isso Só vamos citar alguns tópicos Ponto 1 A santificação A santificação como posicionamento Então nós vamos estudar aqui Nós vamos ver aqui Que a santificação como posicionamento É aquilo que você falou É a sinergia Tá Deus quer fazer Quer Então ele vai agir isso No homem E o que o homem precisa fazer Entregar-se ao Senhor E deixar que o Espírito Santo Faça isso na vida dele Tem a parte dele também A santificação como um processo E aqui nós vamos dar uma paradinha rápida O novo homem em Cristo Ainda que seja visto como santo E realmente o é Terá de submeter-se a um longo e disciplinado Processo de santificação Olha bem Santificação não é igual A regeneração e a justificação A justificação e a regeneração Acontece imediatamente No ato da conversão Perfeito Já a santificação não É um processo paulatino É verdade Gradativo É verdade porque A santificação Nós temos que buscá-la Porque mesmo sendo alcançados Pelo Senhor Jesus Nós continuamos sendo carne e sangue Por isso Nós Nós continuamos Tendo a nossa natureza E o que vai nos convencer Do pecado do juiz da justiça É o Espírito Santo Por isso que Na medida em que Você se converte Mas você continua no mundo E aí você A pessoa Que Jesus alcança Ele tem que buscar a santificação Que é o ato de que? De estar se santificando De estar sendo incomodado pelo pecado E de estar buscando ser uma pessoa melhor Praticando atos de justiça E praticando atos de misericórdia Para que Não que você vai deixar Que nós iremos deixar de pecar Mas isso vai Passo a passo Com o aprofundamento espiritual Com o conhecimento da palavra Você vai deixando de fazer essas práticas Por isso que é um processo E é um processo É de Gradual É um processo de crescimento E através desse processo E cada um tem um estágio E isso independe da idade De cada um Pode ser uma pessoa Que foi alcançada aos 15 anos de idade Outra pessoa Alcançada aos 70 anos de idade O que importa É justamente O que ela está fazendo Para agradar O coração E os olhos de Deus Isso é ótimo Professor Já falou isso aqui Sobre a santificação E a vontade de Deus Novo homem Então só para a gente fechar o programa Deus ele deseja Que esse novo homem Seja santo Sim Assim como ele é santo E esse homem tem que responder Ao desejo de Deus Isso não anula A soberania de Deus De forma alguma Mas Se você olhar para textos Como Josué Por exemplo Diante do povo Santificai-vos Hoje Agora Porque amanhã Deus fará maravilha Isso lá no Antigo Testamento O que ele está dizendo Se separe das coisas mundanas Se separe das coisas carnais Porque parece que Eu não sei Se a carne se converte Eu não sei se carne se converte Mas se é que a carne se converte Ela é um pouco mais lenta Para fazer isso Então é preciso ter essa atitude De santificação Paulo vai chamar isso de carne Da velha natureza Que precisa ser mortificada em Cristo Isso é muito bacana Irmão Chegamos ao final Do nosso programa Queremos te agradecer Pela companhia de sempre Agradeço aqui ao Léo Nosso diácono Professor Joás Pela companhia de sempre Muito obrigado a vocês E queremos dizer a você A nossa palavra final é Uma palavra de paciência De tranquilidade De paz Em meio a essa turbulência Que estamos vivendo Jesus nos traz calmaria Tá Então fiquem todos com Deus Meditem nessa palavra Não se desesperem Crê somente no Senhor Nos sigam aí Nas nossas redes sociais E estejam atentos Aos links que vamos disparar Através das nossas mídias Deus te abençoe Até o próximo programa Fiquem todos com Deus Programa Novo Alvorecer Trazendo boas novas para você Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga Agradeço a todos com Deus Agradeço a todos com Deus